E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de produção de uma peça lindíssima, que eu vou tá mostrando pra vocês. Tô aqui com minha balança, com minha agulha, com minha fita métrica. Minha agulha que eu vou tá usando pra confeccionar essa peça, ó, é a 2.1,5. Não sei se eu consigo mostrar direitinho pra vocês, ó. Agora foi. A balança tá aqui pra mim pesar, porque a gente vai pesar agora, ó. Aqui eu tenho a linha Anne, essa linha Anne aqui que eu vou tá usando, ela é essa aqui, ó, que é a cor vermelho, ó. Vermelho, cor 3402. É uma cor bem, bem cheguei mesmo, bem vermelha da linha Anne. Eu vou tá usando ela pra fazer. Eu tenho curiosidade pra saber quantas gramas tem aqui, um novelinho desse da linha Anne, ó. 161 gramas. E aqui eu vou tá usando pra fazer o bico de acabamento, essa aqui, ó, essa linha Charme, da Círculo também. É algodão mercerizado, 100% algodão. Essa linha Anne também, ela é 100% algodão, então, é uma peça bem delicada, né? E a linha, essa daqui, tem 155 gramas. Então, vamos confeccionar a minha peça e eu já mostro pra vocês o resultado. Ó, estou aqui com minha peça pronta, minha balança tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, olha o que foi que eu acabei fazendo. Ó, ele está muito delicado, por ser de fio de algodão, ó. Olha que lindo que ficou esse centrinho de mesa. Não é bem um centrinho, ele é um centro de mesa. Daqui a pouco eu vou colocar ali no... Na mesa, pra me mostrar pra vocês como ficou. Mas, olha que modelo lindo, gente. Com esse bico, carreira única, ficou perfeito, ó. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, desde o início, ó. Eu já gravei a videoaula, deixei ela disponível. Então, vocês quiserem fazer, vão lá, ó. Aqui, o que a gente tem? A gente vai iniciar pelo anel mágico, ou com oito correntinhas. E vai colocar pontos baixos. Depois, vamos vir com uma carreira de pontos altos. Fechando, ó. E aí, aqui, a gente começa a fazer, ó. Três pontos altos. Aqui, vai pra quatro. Aqui, vai pra cinco. Aí, depois, a gente começa a aumentar um ponto a cada lado. Um ponto de cada lado. Até formar essa parte aqui, ó. Que vem só aumentando. Aí, a gente faz duas carreiras. Sem aumento e sem diminuição. Porém, a gente começa a trabalhar aqui, ó. Nessa parte que é onde tem os pontos altos separados por correntinhas. E aí, fica dessa forma aqui, ó. Esse desenho. Aí, vai diminuindo a pétala até ficar apenas duas, dois pontos altos. E assim, ó. Fica esse formato de uma flor com dez pétalas. Porque aqui são dez pétalas, ó. Começando a contar por aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E aí, ó. Olha que linda, gente. Aí, vamos contar aqui as carreiras de vermelho, ó. Vermelho aqui a gente tem. A de ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. São dezoito carreiras com o fio vermelho. E aqui, com o fio mesclado, eu fiz essa carreira toda de pontos fechados. E vim com essa carreira única. E aí, ó. Você pode tá vendo que, é... Esse modelo, vou agora fazer pra vocês a pesagem. Pra gente ver quantos, quantas gramas a gente precisa pra fazer ele. Mas isso, nessas gramas aqui com a linha Anne. Ó, deixa eu dobrar aqui. Vou fazer a pesagem agora. E aqui, ó. Setenta e três gramas. Então, é mega econômico, né? Então, com menos de a metade de um cone, dá pra você fazer um. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho que ele ficou, ó. A tamanho em diâmetro que ele ficou. Deixa eu medir aqui. Ó. Quarenta e três centímetros de diâmetro. Então, se você quiser fazer ele maior, você pode aumentar mais carreiras aqui, ó. Nessa parte onde vai crescendo. E depois fazer a diminuição. E você também pode tá fazendo com um fio grosso. Um fio mais grosso. Que aí, você pode tá vendo que vai tá aumentando o tamanho dele. Então, eu vou colocar ele ali na mesa. E vou tá mostrando pra vocês com mais detalhes como ficou. Mas ele tá uma peça maravilhosa, gente. Muito linda mesmo. Essa flor ficou bem destacada, ó. Você pode tá vendo que ela tá bem destacada. E aí, essa peça aqui, você pode usar não só em mesa. Você pode tá usando centrinho em cima de outra peça. E fica muito linda também. É, como dizem, é uma peça multiuso. Se quer fazer até um tapete, dá pra fazer. Mas aí, você vai usar um fio mais grosso. Que é o fio seis ou fio oito. E ele vai tá linda do mesmo jeito. Então, vou colocar aqui na mesa pra me mostrar pra vocês. E já já eu volto mostrando todos os detalhes dessa peça. Muito delicada. Ó, como ficou aqui na mesa. A mesa é uma mesa de quatro cadeiras, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Ele não tá pequeno. Não ficou tão pequeno. Mas olha o destaque que dá, ó. Detalhe que dá, que você vê que ficou perfeito. Maravilhoso. E aí, ó. Você olha e vê que fica lindo em uma mesa quadrada, ó. Ele fica bem, porque eu não tô conseguindo pegar com uma aqui. Agora sim. Ó, um centrinho pra você colocar um arranjo. Fica maravilhoso. Mas ele em si, ó, já tem esse detalhe. E aí, como eu falei, você pode tá fazendo ele com o fio quatro, com o fio seis. Que ele vai ficar bem maior. Porque esse aqui é o fio Anne. Ele é pequeno. É um fio fino. E ficou mais pequeno, né? Mas, é isso. Se quiser maior, também dá pra fazer. Mas esse modelo é muito bonito. Dá pra você adaptar com várias espessuras. E ele ficar de tamanhos diferentes. Dá até pra fazer um tapete com esse mesmo modelo. Mas o desenho, ó. Tá maravilhoso. Perfeito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou encantada. Apaixonada. O desenho é perfeito. Quando você coloca assim, ó. E deixa a câmera focar. Que aí, vocês verem o resultado. E ficou muito lindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado desse centro também. Maravilhoso. O desenho tá perfeito. E eu, apaixonada. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.